A primeira nota dela, eu nem sei, faz um dó aí. Dó? É um dedo em cima, um embaixo, um tilanko, ó. Estava tão estranho quando ela apareceu Tchá, 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 tchá Seus olhos me fascinam, ah, me estremeceu Olá, morango aqui do Nordeste Senhoras e senhores, estamos aqui com morango. Olá, tudo bem? Morango, é, morango, ela é... Defina você pra nós morando, pra Câmara Tá aqui no Magílio de Boteco Muito obrigado por ter vindo Eu que agradeço o convite É uma honra estar aqui com vocês Muito obrigado Não, não, nós peguei mal na rua É verdade Calma, essa parte a gente vai chegar Ela começou a falar grosso Nós pediu um mototax, ela veio no mototax Dirigindo a moto Não tem frescura, não tem frescura, amor Aqui é pau pra toda obra Se apresente não para turma que não lhe conhece Não vos conhece Manda, pinta a pau Olá, pessoal, meu nome é Morango Moranguinho Eu tenho 21 anos Moro atualmente aqui na cidade de... Curitiba Curitiba, Paraná E estou participando hoje É uma honra estar aqui E a gente achou aonde, Morango? A gente achou aonde? Na rua, gente Como assim na rua? Conta, explica Não, me explica Nós estávamos na rua fazendo o que, busca? Eu estava caçando dinheiro Não é bem essa história, não Eu sou da época que você achava dinheiro na rua Hoje em dia com um pix Não se acha, Marinho Não, na rua Aí o Ceará que viu E antes da gente se encontrar Você estava fazendo o que, Moranga? Eu tinha que a base dessa do carro de um cliente Do carro de um cliente Aí você está pensando, ela vendia bala? O que ela fazia? Uma loja de docinhos? De bolo de pote? Não, gente Bolo de pote está em extinção Hoje todo mundo é do job Eu sou do job É do job Maravilhoso O job O job A pessoa fala, hoje em dia Eu vou fazer um job Fala a verdade Você vai dar o cu, né? Vai dar o cu Mas eu falei, cobrar É isso aí Dá o cu e cobrar Menina, eu tenho uns amigos videomakers Que falam que vai fazer job Ou comer Fabrício, tu fala que vai fazer job É isso também, Fabrício Fabrício? Si, a calma Explica essa história aí, Fabrício O job é dar o cu ou comer cu? Hoje em dia o job é tu ganhar dinheiro Sim É a nova profissão do momento É tu comer É você dar É você ser psicóloga É um pouco de tudo, gente E o pessoal quer escutar? Quer Quer que você escute? Ontem mesmo Sim, paga por isso Ontem mesmo eu atendi um cliente Que ele falou assim Olha, eu quero te contar o meu passado Eu falei, que passado, meu filho? Eu tô aqui com fogo Querendo trocar o teu passado Ele falou assim Não, eu quero que você me ouça Vamos lá Eu falei, então bora Bora lá Bora sentar aqui E aí você ouveu a história triste do rapaz Ouve Aí eu cobrei um pouco mais caro, né? Porque consulta de psicóloga é mais caro Puta, é um valor psicóloga é outro Exatamente Por ser tão nova Por ser tão nova Quantos anos você tem morando? Eu tenho 21 Como você ingressou? Semana passada Foi semana passada Como você ingressou? Como você ingressou? Nas Forças Armadas Bom, nas Forças Armadas Você se alistou? Me alistei Balantei bandeira Menino Jurei Cantou o hino? Eles pedem o Khan hoje em dia? O que é o Khan? O Khan é aquele A dispensa da baixa do quartel Que você não mais precisa Não, porra É a reservista A reservista pede Pede, pede Eu fui tirar o passaporte Esses dias pedindo reservista Na cara da trans Mas o que é isso, gente? Reservista Me diga uma coisa Balancei bandeira Você é trans, travesti É que existe uma grande diferença Trans, travesti, drag queen Você tá em que categoria? Eu sou um transforme-se Eu gosto assim, ó Travesti ou raiz? Travesti futurista Raiz! Não travesti Mulher atual De peito, bunda e pau Mulher atual Peito, bunda e pau Eu gosto disso É mulher do futuro Do futuro, meu filho É linda É empoderada É decidir Tem um pênis Pra você fazer o que você quiser E é grande É vantajada É tudo Que é mais o que? Que é mais o que? Rapaz, isso que me fode Porque assim, ó Vamos lá Me fode não Não tire não, Frabito Quem edita somos nós Isso, o lixo tá quente aqui, né? E fode o braço Fala Me diga uma coisa É o mosca que mandou eu perguntar Pergunte Foi eu, foi Foi você Eu confio Assim, você já mediu o seu pau? Ah, a gente tem que medir Pra colocar as características do site, meu amor Pra trabalhar no site, tem que medir Você trabalha no site, né? Eu trabalho no site Qual é o site do seu site? Assim É o OnlyFans? Não, OnlyFans é gravação de conteúdo É vídeo E o outro? É o segundo de... Não, aí tem que acontecer Vamos por partes Não, vamos por partes Então, que tamanho é o pau dela que você mandou perguntar? Pera Você mandou perguntar Eu te confidei lá, alisei isso ali no banheiro Mas você se acalma Ela vai contar Que tamanho que é Assim, em centrímetros 20 Caramba É um celular da Nokia, sei lá Aquele que a bateria vinha duas baterias É o novo iPhone O iPhone 16 É o iPhone 20 É o iPhone 20 Se cortar o pau dela, dá o nosso Dois nossos Pra eles falarem agora com você que tem Proprietade Pra falar Falam que a média do brasileiro É quantos centímetros? Doze e meio, né? Doze? Doze e meio, diz que é Mas aí é esses cavalos de fazenda Mas do brasileiro mesmo Trabalhador que sai cedo de casa Aquela ereção do mijo Que é a ereção que diz Que começa o dia Você começa o dia em jejum Será? A ereção é sincera Qual que é a média do brasileiro Você acha na sua ótica? Assim, eu tava conversando com uma amiga ontem Referente a tamanho de pau Nós tínhamos um debate lá Igual eu e o Ceará Agora eu Do nada Do nada Não é só vocês que são as amigas não Todo homem aqui Que tá assistindo esse programa Tem o questionamento Já mediu o pau Já mediu o pau E nós ficamos E você sabe, ó Como é que nós fazíamos pra medir os pau Quando nós era menino? Como? Presta atenção Eu e o moço Nós deixávamos os pau duros E aí nós se encostávamos de frente O que encostasse mesmo Nós abraçávamos O que encostava primeiro Tinha um pau maior Né, moço? Ou era na garganta Quem se engasgava Ela tá levando pra tomar Ela tá subindo Eu não tinha essa malícia que ela teve A gente só se abraçava Eu só sabia O negócio médio Começou até isso Mas aí você trabalha em vários sites Sim Trabalho em vários sites O que acontece? Hoje em dia tem Eu falo assim Eu costumo dizer Existem três tipos dos jobs Que é o quê? Acho que vocês estão por dentro disso Existem as meninas que trabalham em boate Sim Tem as meninas que trabalham na rua Que faz os jobs E também tem as meninas que trabalham em site Caso tenha uma quarta A gente comenta aí Porque eu não conheço ainda E eu passei por todas Por todas Aonde você me conheceu? Na rua Na rua A gente morou e cresceu Na mesma rua É atual Como se fosse o sol e a lua Divisindo o mesmo Tô sem retorno Eu a vi desabaljar Quando você decidiu virar menina morango? Assim Se transformar em menina? Você virou morango? Primeiro ou menina? Pera Primeiro morango Eu tô com 21 anos Quando eu tinha 19 Eu decidi entrar pro job Eu trabalhava no McDonald's Eu era evangélica Não, volta aqui, mosca Volta, volta Eu tenho uma história pra te contar Eu tenho uma história de vida Você respeita a história de vida das pessoas Respeita Eu vou bater na sua cabeça Maclunch feliz ou Big Touch, senhor? Cobertura extra? Você respeita a história das pessoas Isso aqui não é humor Isso aqui é o Raquinho Respeita a história das pessoas Vai Continua morango Do McDonald's A prostituição O que acontece? Trabalhava no McDonald's O que acontece? Paga mais O job O job Paga mais que o McDonald's Eu costumo dizer assim Que eu rasguei minha carteira De trabalho no McDonald's Dentro do banheiro do McDonald's Mas você trabalhava no Qual a sua função no McDonald's? Desculpa Eu era caixa Caixa no McDonald's Atendente E aí foi o meu quarto trabalho Eu comecei a trabalhar Eu tinha 14 anos de idade Trabalhei como estagiário No MEC? Não, em supermercado Ah tá Trabalhei em supermercado Trabalhei em loja de roupa Trabalhei em assistência de informática Trabalhei tudo Fez um pouco de tudo Finalizei no MEC A minha carreira No período que eu trabalhava no MEC Eu tinha um cliente Que sempre estava ali Todo dia comprando lanche Mas você não era morango Você era o Pietro Eu era o Pietro Eu era o Pietro Tem a diferença Você ia comprar lanche Comprar lanche Ela que falou Comprar lanche agora A gente comprava lanche todo dia Não, pera Ele comprava lanche mesmo Ele comprava os Big Tans Ele ir pra família Entendi E era um japonês, viu? Eu comecei com os japonês Do Xing Ling Eu comecei ali na... A China eles conseguem estragar tudo Né, rapaz do céu Mas me diga uma coisa Você nessa época era Pietro O nome dele de... Na vida, Pietro E de noite pra ganhar dinheirinho Isso, aí que vem a sua pergunta Referente a onde eu comecei Minha transição Você começou a querer ser mulher Isso, o que acontece Eu sempre... Eu nunca tive problema com a... Com a minha transição Com... Falar tipo Ai, eu de menino Eu sempre me gostei muito de menino Eu... Eu sempre fui muito apaixonada Por mim de menino Porém, com o tempo Eu passei a me... Eu sempre tive muitos traços femininos Tipo, rosto Todo lugar que eu ia pensar Fábio, assim Você é sapatão? Tinha uma sapatão? Você começou com um sapatão Calma, calma Não, do McDonald's A sapatão Não era boiceta Fui pra China Não era boiceta Japonei, não fui chinês Japonei, depois fui... Não, pera Não era boiceta É muito bom Eu não era boiceta Não era boiceta Eu comecei... E eu sempre tive traços Muito fortes, femininos E o pessoal falava bem assim Pô, acho que no dia que você Colocar um cabelo Você vai ficar uma ótima trans E aí, minha cabeça Ela não... Não é que ela... Ela tinha um alto preconceito Comigo Eu falava assim Não, mas eu me gosto de menino Por que ser trans? Por que não? E aí, com o passar do tempo Esse período meu do McDonald's Foi de menino? De Pietro De Pietro Mas pagava mal E pagava... Aí eu conheci o Xing Ling Que ia comprar os Big Taste Que ia comprar os Big Taste Aí ele pegou e falou bem assim Você não tá pra fazer um trabalho Fora daqui? Mas como é que faz Essa cantada, Mora? Não tá pra nós Essa cantada durou meses Peraí, você de Pietro Ele meteu-lhe Meteu-lhe Você topa fazer uns negócios E tu fala Tem chapa em casa? Não, eu posso contar Você tem chapa em casa? Eu faço tudo Caramba Ele falou bem assim pra mim Ele sempre tava me cantando direto Ele falava assim Nossa, você é um menino muito bonito Você topa a gente se conhecer fora daqui? E eu ficava Não, eu não posso Não posso Meu salário na época Era 890 reais Com os descontos Caia pra 750 No Mac Tá E de domingo a domingo, tá? Uma vez por semana Trabalho ali assim Aprendi muito Eu aprendi a ter Aprendi a... Eu era uma pessoa muito tímida Eu aprendi a ter desigualtura A conversar A minha timidez foi por água abaixo Aprendi a timidez e tal O povo queria te bater Por causa de uma casquinha, menino Caramba Como é que você ia ser editivo Você tinha que desenrolar? Porque o gerente Ele falava bem assim Não, se vira, gata Do que é teu emprego Tu se vira Não tinha o que fazer Você tinha que desenrolar Por causa de uma casquinha E aí eu aprendi a conversar Com o pessoal E aí vamos pro xinguilinho O xinguilinho pegou E me ofereceu uma oportunidade O cara não O cara parou lá Pediu 5 bilhões de estrelas E falou Ei, menino Gostosinha Cobertura extra, hein Falei, gostosa aqui A casquinha Ele falou Não, gostei Eu falei, olha Aí no dia seguinte Ele foi de novo Valorizou o produto Valorizou o produto E assim foi Aí ele falou bem assim Qual o seu nome? Eu falei, Pietro Ele falou assim Pietro, você topa A gente dar uma conhecida fora? Eu falei assim Mas como assim Uma conhecida fora? Aí ele falou assim A gente ia pra um motel Pra um M grande Um job Um job Aí eu falei assim Menino, eu sou evangélica Não posso fazer isso Como assim? Quanto que é? Aí ele falou assim Olha, eu tenho uma base De valores Pelo que ele me contou Ele ia sair com GPs Com trânsito Com grande programa Ele falou assim Eu vou te pagar 300 reais Na hora Eu falei O que é uma hora, né? Ele fechou Pra gente ir ali Tomar um banho Fechou minha carteira Pra gente tomar um banho De hidromassagem Uma hora, 300 reais Eu falei, meu filho Olha, é mais É quase a metade do meu salário De um mês aqui Uma hora Eu falei Amor, eu vivo no Tinder Atrás de homem Quando a gente pode se encontrar? E aí foi? Fomos O que que acontece? Foi ruim? Não, foi incrível Gente Ele pagou, Ceará Ele pagou Não tem como Eu ia reclamar do que Ah, porque minha mulher Num transe igual as putas da rua Eu falei Bote 900 conto Na cabeça da cama Da cama E diga a ela Quando terminar é seu Menino Ela faz tudo, meu filho É o camastuta De trás pra frente De frente pra trás E aí? Você saiu com China? E aí eu fui com o Xing Ling Falar pra você assim Uma coisa, ó, Ceará Foi incrível Na época tinha um namoradinho Que ele não fazia O que aquele Xing Ling fez Puta que vale Aquele xing Ele tinha experiência Ele tinha uma desenvoltura Ali no babado Também tinha, né? Tinha Meu filho Ele já sabia até o valor Aham O pastel de flango Era pastel de flango O cobra que como Quatro Big Mac Ele come qualquer coisa Aí come Ele se lambuza E aí você decidiu Virar a menina E aí eu atendi ele Como eu comecei no job Eu atendi ele No dia seguinte Meu telefone tocou Eu tava no trabalho E era um amigo Do Xing Ling Rapaz Ele passou Ele passou Ele fez Ele falou Compa o Big Steak De que a gente Conta você como um cu É praticamente isso, né? Deixa eu te perguntar Como é que tá descrito isso No cardápio do McDonald's? Eu só tô precisando Eu só tô precisando Só tem Eu vi o McDonald's Isso não tá no cardápio Não tá no cardápio Aí ele me indicou O próprio best friend dele Na hora eu não acreditei E ele falou Não, ele falou Super bem de você Nós somos amigos íntimos Pelo que eu entendi Eles já estavam acostumados A fazer essas coisas Eu falei bem assim 300 de novo? Aí ele falou assim Em que horas eu posso te buscar? Aí eu falei assim Olha, meu expediente Termina às 7 horas da tarde Ele falou assim Então eu posso te buscar Aí minha cabeça Automaticamente falou bem assim 300 mais 300 São 600 Sim Eu fiz 600 em dois dias Dinheiro me encanta Em duas horas Dinheiro me encanta Em duas horas Não, mas tem uns dias diferentes Mas foi Sumando foi duas horas O japonês durou Mais de duas horas? Não Foi dez Foi dez no babado Quando o cara sabe Montar o lanche em Ceará É ligeiro É rápido É rápido lá Jericó Aí ele sai rápido Charles, pede pra mim Com cobertura Chebra Chebra é que fala Aquele queijo Chebra Duplo chebra Menino Foi babado Foi babado Vamos lá E aí eu saí com ele Com esse amigo dele Foi incrível Aí eu falei assim Gente, pera Onde começa esse babado aqui? Bora pesquisar Aí eu dei um Google Não achei por onde começava Eu falei assim Vou atrás do que? Vou entrar no site Vou tentar contratar um garoto Olha o que eu fiz Pra saber O marketing digital Tá aí O infoproduto Ela criou O infoproduto dela Eu não sei Eu falei assim Não, vou fazer um network aqui Eu vou começar a conversar com os GPs E vou ver como é que funciona GP é o que? De Paraná? Garoto de programa Ah Garoto de programa Você não pode autorar aí, Fabrício Mete parte Sem limite não Passa meu cartão aí, Fabrício Se tu quer gravar Depois tu corta Aí eu peguei Comecei a conversar agora de programas Comecei a conversar Falei assim Pô, quanto tu cobra? Eu quero te contratar Aí eu já fiz o que? Sacada de valores Falei assim Peraí, na minha região aqui Os valores estão tal Então tal Vou trabalhar com essa base E aí eu comecei a ver os outros sites Falei assim Você tá nesse site Mas qual outro você tá também? Aí eles começaram a me passar No dia seguinte eu tava em todos Mas já tava de menina Não, já tava de menino De Pietro Aí eu comecei Trabalhei um ano O que acontece? Vim pra Curitiba Em Curitiba Você morava pra onde? Em São Paulo São Paulo Zona Leste Taquera Taquera Quebrada Vai Corinthians Aí Ela emenda Numas conversas Cera, eu não consigo mais parar de pensar O que será que serve no madeiro, Cera? Por isso que o logo é grande E eles investem no market, Cera Eles investem no market E chama a minha atenção O McDonald's Mas é madeiro, Cera Meu Deus Deixa a Pietra continuar O que é madeiro? O que é madeiro? Madeiro é um anjo Aí você já conhece Não, conheço Conheço Agora eu fui curioso Para saber o que vende lá Não Você imagina O que tem no madeiro? Essa madeira Sabe o que tá escrito No cardápio do McDonald's? Morango O adicional de morango O adicional de morango Eu acho que é Que é Em função da morango Da morango Eu fundei o babado Aí você foi Vai Aí A minha transição Bora chegar nessa parte A minha transição Ela começou aqui em Curitiba Eu tenho uma amiga minha Que ela é trans E ela falou bem assim Pietro Você, cara Você é muito lindo Lá, lá Por que você não tenta Se montar? Automaticamente Minha cabeça começou Com preconceito Não, o que? Tá louca? Eu nunca quis ser trans Por que? Você era o viado raiz? Eu era a gay raiz A Poc Poc A Poc 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 Assim, eu já comia uns viados Assim Por necessidade Fale mais Necessidade Mas nessa época aí Era no dog da rua Não era no McDonald's Ele pirou no McDonald's Eu já comia uns viados Assim Mas não Assim, viado velho Eu comia viado velho Mas no Nordeste Não era um job também Não, era por necessidade Necessidade mesmo Não era necessidade Às vezes pagavam Uma garrafa de rumo Mutila E uma coca de dois litros Pra comer o cu do viado Já era um começo de job Quem sabe que tu me ofereceu Essa montilha no começo do jogo Você pediu pra tomar Uma montilha hoje Não, mas tu introduziu Então eu tô até com medo Desse Esse pagamento aí Quer beber mais gel? Eu quero ir com Mas assim, continue Vamos falar de você O foco é você Minha vida E aí eu peguei E falei bem assim Eu não sei Eu não sei como é Que vai ser Na verdade Eu não disse um não Pra amiga trans Pra amiga trans Pra opinião dela Ela falou assim Você é muito linda Você não tem noção De quantas trans batalham Pra ter feminilidade E você é muito feminina Seu rosto é feminino Seus traços são femininos Por que você não tenta Transicionar? Automaticamente Eu falei assim Por que não? Foi muito Foi uma junção De fatores Eu tenho um OnlyFans Que é onde eu gravo Divulga pra nós Isso aí Gente Ai calma Ainda tá como Pietro Morango Mas pode jogar Pietro Morango no Instagram Pietro Morango no Instagram E no OnlyFans A boca encheu O Davi encheu Tem vários vídeos babados Lá em Serraó De Uber Olha eles lá Eu já baixei o vídeo Você que não quer Você não foi Meu cartão passou Tá aprovado Me diga uma coisa Você pergunta Por que a rua? Por que a rua? Eu vou te contar Como foi que eu fiz a transição Eu peguei Eu falei por que não Sabe isso por favor É uma rua tônica pra Morango Por favor No meu privacy Minha mão tá limpa Será? Será Vai Ciara No meu privacy Eu tenho um cliente Um assinante Que ele falou bem assim Morango Eu te acho muito lindo De menino Porém eu quero ver você de menina E ele não é brasileiro Isso foi conversa Pelo chat E eu traduzindo Ele falou bem assim Olha Eu vou te mandar no seu PayPal Uns dólares E você tenta se montar Comprar uma roupa feminina Comprar um cabelo Eu falei por que não Nisso ele fez uma transferência No meu PayPal Deu 2.700 Ele me transferiu em dólar Converti pro real Deu 2.700 reais Foi recente ou foi no começo? Isso tem Eu me transcendei Tem um Dois meses Escrevendo piada Dois meses Deu 2.700 reais Poderiam estar chupando Uma bica Estou super tranquila Poderiam chupar Uma bica Mas olha a cara da moranga Olha a tua cara Por isso que ninguém Diz que eu tinha Os traços femininos Ninguém nunca me disse Vai Tá Uma coisa O porquê você Trabalha na rua Transicionei Foi lá Esse cliente pagou E na hora que eu me vi De menina Eu fiquei encantada Foi assim Uau É isso que eu quero Tamo aqui O porquê da rua Eu vou te contar Será eu não tenho Uma história triste Com a rua Geralmente Eu sempre falo assim Que quem conhece Esses três lados Da prostituição Que eu falei Sempre vê a rua Como tipo Meu Deus Que dó Vamos lá Tem a parte Vamos abrir um parênteses Claro Vamos lá Porque assim De verdade Isso eu falo de verdade Eu tenho muita dó A gente tava conversando Antes aqui De começar Eu tenho muita dó Da galera que trabalha na rua Principalmente os trans E as travestis As drags Trabalha na rua E tal Porque Cara Eu sou Todo mundo sabe Minha vida Eu sou um cara Eu sou empresário Sou direita total E que se foda Quem quiser gostar de mim Que goste E foda-se Mas Eu tenho muita dó Da galera que tipo assim Você foi uma opção Você quis ir Sim Mas tem uma galera Que trabalha na rua Porque não tem Uma oportunidade De trabalhar Em outros ramos Supermercado De trabalhar num caixa Uma multinacional Um multinacional Porque existe o grande preconceito De verdade Sim Entre o transexual Entre o travesti Da galera Não dar emprego Nossa Eu tenho minha chefe de cozinha Aqui A detuliana Que é a melhor do mundo Nossa primeira cozinheira Aqui foi uma travesti Que bacana A Natasha E ela era incrível Mano Uma travesti trabalha na cozinha É tudo que eu quero Ela levantava panela De 200 quilos Ela trocava o gás A Natasha Não sei o que Fazia coisa E pegava panha com os cus E descarregava o carro Cara Porque tipo assim E nós não olhávamos ela Como travesti Sim Olhávamos ela como a Natasha Que trampava pra caralho Eu acho que existe Uma grande barreira Hoje Tipo assim O travesti É um ser humano Claro Que ela pode Fazer qualquer função social Sim E aí me dá dó De ver a galera na rua Tipo assim Que tem pessoas Que não conseguem Igual você Que tem um puta conhecimento E tal Tem uma galera Que não consegue Arrumar um emprego E acaba se prostituindo Pra poder se montar Pra poder se manter Pra poder Até umas que trabalham Na noite E às vezes Querem trabalhar de dia E não conseguem E não conseguem Tem umas amigas minhas Inclusive Não vou nem citar Numa aqui Mas tem amiga minha Trans e tal Que tipo Ela não gosta da noite Ela só se vê Como menina Sim E ela quer trabalhar Durante o dia E não tem oportunidade E não tem oportunidade Tipo O meu bar aqui Tá aberto Tu que é trans Que é travesti Que é trabalhar na cozinha Que é trabalhar De garçom De garçonete Deixa o seu currículo Menina Pode vir aqui No Odense Que você tá Quer trabalhar Meta pau Será? Não metendo pau em mim Tá bom E nem no charme Nem no charme Não cara Conversa com o charme Charme do cabelo Em pé Cara O que você falou Ciara Tem muita referência No preconceito O preconceito Ele existe muito Hoje em dia Por mais que a atualidade Tá tudo muito Atual Muito moderno Mas o preconceito Ele existe Eu costumo dizer assim Ser gay Ser trans É uma opção? Não Não é uma opção Sabe por quê? Porque se fosse uma opção Eu jamais escolheria Porque quem escolhe Ser apedrejado na rua Quem escolhe apanhar Quem escolhe Chegar num restaurante Ter olhares pra você Tanto olhares De julgamento Tem olhares de beleza As mulheres não sofrem assédio? Sofro As trans Eu costumo dizer Que elas sofrem o dobro Porque elas são vistas Como objeto sexual Não só isso Existem diversos tipos de pessoas Existem diversos tipos de trans Eu sou uma trans Que me considero bonita Então quando eu chego Nos lugares Primeiramente Pessoal, eles olham Meu Deus, é mulher Depois eles identificam que é trans E aí o preconceito é o dobro É tipo assim Pra ela ser trans Eu posso fazer o que eu quiser E aí tem assédio em rua Tem perseguição Tem tudo Então o preconceito ele existe Não é uma opção Sim, sim Minha mãe fala assim Que desde quando eu tinha Dois, três anos de idade Eu já era muito feminina De pegar salto De ela abrir a porta do quarto E tá passando maquiagem dela Eu não lembro disso Mas ela falou que era muito Nós temos aqui, né Charles Sempre tem a galera trans Que vem aqui Tipo três, quatro pessoas Que vêm aqui jantar, né Eles sempre tão aqui Jantando com a gente e tal Cara, e é um negócio Que tipo É a cabeça muito pequena Tá ligado? É a cabeça muito pequena O mundo é tão magnífico Eu sou adepto Cada um chupa o que gosta Claro Você tá certíssimo Cada um chupa o que gosta Qualquer um bota a boca Onde quer E que você for Cada um chora Por onde sente saudade Exatamente Deixa eu fazer outra pergunta Morando A rua A rua Tá, mas pode fazer essa pergunta Quer terminar da rua? Não, vai Acabou da rua Como eu falei Eu trabalhei em site Eu nunca fiz a boate Não cheguei na parte da boate Porque eu acho que a boate Ela é mais pra mulheres É, a boate Difícilmente você vê Uma boate de trans Tinha uma Deixa eu contar a história Aonde passa o endereço Serro Azul Em Serro Azul Foi o primeiro lugar Que eu conheci Onde fica aí? Serro Azul É o interior do Paraná 150 km daqui Era uma cidade Que eu conheci Que teve a primeira boate trans Sério? Aqui no Paraná Foi em Serro Azul E olha o que aconteceu Vou fazer um show Em Serro Azul Oito anos atrás Nove anos atrás Muito Tipo E aí nós estávamos no show E aí eu comecei a brincar Com solteiras E aí eu falei Quem tá solteira? A mulher falou Eu tô solteira Eu falei Quanto tempo? Ela Dois meses Me separei Aí eu perguntei Por quê? Você tá pequenininha Todo mundo se conhece Ela falou Que eu travesti Com o meu cor do meu marido No McDonald's? No McDonald's? No Madeiro? No Madeiro Não Passada Tinha um cabaré De mulher Em Serro Azul Isso é real Um cabaré De mulheres 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 Com vagina e buceta As mulheres foram E botaram fogo No cabaré Meu Deus Chegou Uma travesti Jogaram uma bomba No cabaré Pode jogar uma bomba Lá no cabaré No pedaço de mulher Você não conhece a música? Abriram um cabaré De travesti Tio Em Serra Azul E aí O que acontece? Aí tinha vários vídeos Dos caras comendo o cu Do travesti Comendo o cu do cabra Vídeo Eu vi Eu vi Eu tava no bar Isso é a prova viva Eu estava lá E aí Meu irmão O que acontece? Os caras comiam os travesti Numa boate Só que travesti E não pagavam E aí os caras pegavam A carteira dele Tipo o celular E chave do carro Deixa eu só entender Sem querer te interromper O cara dava o cu Pra um travesti Ele não queria pagar É Acontece Aí Deixa o Morango falar Vai Morango Introduz O assunto Gente Acontece Você comeu o cu do cabo O cabo não queria pagar Tem uma história Manda Você em todos os dias Eu fiz de tudo E o cara não foi Gente Olha Senhor, espera Nós vamos cortar agora Esse foi o episódio mais longo Querem mais? A gente vai agora Fazer a segunda parte Com o Morango Manda um beijo, Morango Não Deixa o teu Instagram O que você quer divulgar? Porque assim A plataforma Que ela se divulgava Derrubou Estão querendo Estão querendo Boicotar as Olimpíadas E aí eu comecei a levantar Um novo agora De Melissa Meu nome é Melissa Meu nome é Melissa Não falei pra você Meu nome é Melissa Morango Mas toma coisa de morango Moranguí Então eu vou passar pra vocês Meu Instagram Ele tá com 200 seguidores Eu comecei a fazer Ele faz um dia Melmorango Zero E agora a gente vai Lá eu mostro tudo Eu mostro os clientes Não mostro o cara Mas eu conto história Eu mostro o pé Eu mostro Gente, eu mostro o babado Todo dia Me sigam lá, viu No Instagram No Instagram O que? Ah, meu nome é de Filipe Segue a morango E o teu, Mosca Meu Instagram é Filipe Mosca Então vai lá Segue lá Vai no meu perfil E tem um link Do meu YouTube lá Foi incrível esse episódio Eu queria agradecer O Ceará Por essa oportunidade E pela Morango Que tenha participado Nossa, eu tô Eu tô muito grata Por estar aqui Vocês não tem noção Onde está sendo maravilhoso Estou me assistindo em casa E olha No próximo episódio Eu vou contar pra vocês Tudo Do cliente que não me pagou Dos jobs Que acontecem na rua Dos fetiches que eu já realizei lá E como eu fui parar na rua Vocês vão saber de tudo Já divulgou seu Instagram já? Mel Morango Zero Mel Morango Zero Se inscreve no canal E deixa o like E deixa o like E deixa o like Un salão E deixa o like E deixa o like